Música Arcebispo Dom Verzilo do Carmo da Silva Estebê, o suba presidente e eleito, tem que a qual povo o todo. Ia loronçanul recensia fulangabril tinangne, loron nebe povo timor-leste, rode hakat baia centro-votação, ato exerce sirane direito voto, rode hili nini a presidente república, ba periodo riunrua ronulo recens rua, to riunrua ronulo recens itou. Arcebispo Metropolita Arquidocese Metropolitana Dili, Dom Verzilo do Carmo da Silva Estebê, o suba presidente república eleito, tem que a qual povo o todo, tambo povo for na fiar, rode sai ama, ba nação, ida né. Se a dito ma ca povo, se for fiar, se for fiar, sai presidente, anõem primeiros, presidente, na cata ca ama, ba nação. Ama, né, de rinanabe, hakuak, wanhutfutu. La, la, usi kele, oan da ihe liur. Quando sai ama, ba nação, la ihe onade, en cata ca, hau, niu grupu, dané, hau, niu grupu, dané, ma bexarei, ema, hutuanessan, tamba, ema hutu, fono, fier, a mayoria, povo, un, população, fono, fiera, tu sai ama, ba rae, dané, tem exerce, niu, kubi, teka, ita pol, no dar ama, dané, hakuak, hané, sa, ita, ta, sem, preher, ta, sai sinal, unidade, ninian, dané, primeiro, nebe, ita, hotu, karak, ita, ne, presidente. Don Verzirio, elu, zia, ele, sa, un, primeira volta, nebe, lao, hodiak, tamba, ne, husu, basira, dan, hotu, atu, lao, tu, ir, exemplo, nebe, hatu, do, ona, ia, vota, sa, un, primera volta, to, fosai, ni, ha, resultado. Hau, ni, ha, parabéns, tamba, sa, tamba, hita, ni, premiro, hita, ni, premira, ronde, lao, fura, glos, i, ha, premira, ronde, lao, fura, glos, e, ma, ho, to, hal, tur, di, di, e, lo, dun, durante, campanha, sempre, i, ha, batru, ma, na, 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 ma, 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 beto, tim, risultado, primira, leisão, hatu, maturidade, di, ma, to, ninian, lao, os, de, katos, ferig, ma, be, ha, akarak, mos, apresia, louva, etané, joven, siramos, idu, militante, sira, rusi, parter, ro, e, atitude, dana, ma, ha, atitude, dana, mos, e, continuo, hatu, i, ha, i, ha, eleição, dané, ninian. Tu ir horário votação, ha, hu, i, ha, tuku, hitu, lolos, ma, be, eleitor, sira, ha, katona, bacentro, votação, desde, i, ha, tuku, nen, liu, odihola, onafatin, i, ha, linia. Molo, eleitor, sira, selo, vota, i, ha, tuku, hitu, oras, timor-leste, fiscais sira, maka, exerce, ulux, sirane, direito, voto, pessoal, órgão eleitoral, siran, nomos, media. Elisão, i, ha, segunda volta, hetan, observação, húsi, órgão eleitoral, nomos, segurança, húsi, policia, nacional, timor-leste. Efigeni Babu, Jaime dos Santos, Yemen.